Bora, bora lá, bora lá com mais uma live aí de Alice Madness Returns. Vamos ver se hoje eu finalizo esse jogo. Vamos fazer várias plataformas, vários pulinhos aí, mas vamos que vamos. Só esperar ele iniciar ali na plataforma. Tá iniciando, até que iniciou rápido dessa vez, né? Eu tava dando um host automático ali com o Mano End Hitsu. Então vamos compartilhar aqui a live e sair aí. Finalizar esse jogão. Deixa eu mandar aqui pro Mano Second também, que ele pediu. A gente não tem vinho pra aparecer a Thumbnail, né? Aí fica mais bonito, você manda uma mensagem com a Thumbnail, fica mais bonito. Não vai aparecer a Thumbnail não, mano? Ih, o Zap não tá querendo soltar a minha Thumbnail ali, mano. Vai sem Thumbnail mesmo. Tá compartilhado ali no grupo do Underground. Mandar ali no grupo da Triforce também, mandar na minha página também. Na minha página do Facebook. Facebook, beleza. Tá ali na Triforce, tá na página do Facebook. Só tá aqui no Twitter. E aí, Rampage, beleza, mano? Como é que você tá, meu querido? Vamos lá. Acho que hoje eu termino, hein, mano? Pelo jeito que tá aqui, eu acho que hoje eu termino o jogo, mano. Vamos ver. Deixa eu ver, acho que eu já... Ah, falta compartilhar ali no Telegram, mano. Deixa eu jogar ali no Telegram também. Jogar nos grupos tudo, mano. Sai compartilhando em qualquer lugar. É só você copiar e sair colando. Coisa mais fácil, mano. Beleza. Vamos lá. Está compartilhado. Vai pra conta aí, 1313. Espero que vá, mano. De boa, mano. Vamos ver o final dessa beleza de game. Vamos lá. Beleza, tá tudo compartilhado. Vamos iniciar. Eu ia começar um pouquinho mais cedo, mano. Mas aí eu mandei uma mensagem aqui pro cabeleireiro, o cara que tá aqui perto. Ele falou que tava aberto. Falei, mano, tô indo aí agora. Fui lá rapidão. Coisa de 20 minutinhos. Já cortei. Já tá tudo certinho. Vou fazer sem boné, porque eu já vou ter que começar a voltar aí pro serviço, né? Então, eu já vou ter que me acostumar sem boné. Vamos lá. O cara não é... Não corta tão bem, mas também não é ruim, não, mano. Já cortei em outros manos piores. Nossa, o bagulho tá rápido agora, hein? Agora ficou hardcore aqui a pegada. Peraí, vamos devagar. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa... Ui, caramba. Tô queimando a bunda dela ali. Coitado. Caraca, eu ia ser quase caí. Mano, o bagulho tá rápido. Peraí que eu já li o chat aí, pessoal. Caraca, eu vou morrer, velho. Olha, tô queimando em tudo quanto é poça. Você tá maluco? Muita calma nessa hora. Não dá pra bater no alto. Já fui louco eu bater no alto ali. Cadê ele? Beleza. Ainda bem que essa bonequinha, ela dá bastante HP, né, mano? E aí, mano Kira, beleza? Lice, Lice... Ah, Lice, Lice, Lice. Eita. Passa a faca, Lice. É a Vorpal Blade. Eu gosto pra caramba o nome dessa... Dessa arma, né? Dessa faca. Vorpal Blade. Onde é que tá o porco? Onde é que tá o porco? Acho que o porco tá lá pra dentro, hein, mano? Vamos ver se eu acho esse porco. Ah, lá o porcão lá, ó. Porco-pilantra. E aí, Isa? Como é que você tá? Ah, muita hora dessa calma. Será que finalmente veria o final desse jogo? Você não chegou a zerar esse jogo, Isa? Esse jogo é da hora, hein? Acho que verá. Não sei, vamos ver. Ah lá, quando ele entra que a câmera tá pra um lado, ela entra invertida. Morgue, a sua irmã é completamente reconhecível. Eu não posso dizer o mesmo para os seus pais. Esse jogo é muito louco. Opa, vamos aqui. Dentinho de ouro. Quero todos os dentinhos, mano. Me dá tudo. Tá, onde é que eu vou descer? Só tem espinho. Se eu descer, eu morro. Tem uma parada ali. Vamos olhar com mais calma aqui em algum lugar. Pera aí. Ih, mano, dá pra descer aqui não, hein? Só espinho só. Aqui, eu aqui. E aí, mano, o Akatra, beleza? Seja bem-vindo, mano. Dá pra subir ali em cima? Não, né? Não dá nada. Tá, já peguei ali a memória do mano. Vamos entrar nessa sala aqui, então. Ah! Vamos ter aqui um puzzle. Aí mesmo. Isso aqui, pô. Tá, eu provavelmente vou ter que soltar isso aqui. Vou ter que subir, né? Ó a câmera me trolando, ó. Ih, já não deu mais. Não vou nem tentar, não. Deixa eu ver onde é que eu teria que ir. Ó, eu teria que dar curva. Fazer a curva ali, mano. Tá, vamos lá. Não, não. Beleza. Estamos seguros, né? Ah, tem... Ah! Ih, ele me bate através do negócio? Como é que é isso aí, jogo? Toma aí, ó. O bicho me bate através do negócio ali, mano. Como assim? Ah... O que é aquilo ali? Não, acho que não é nada demais, não. Deixa eu ver. Bom, não vou ficar pra não consumir toda a franquia. Beleza, 1313. Tô ligado que você tá sem internet aí, mano. Obrigado por ter aparecido aí. Ahn... Abaixou a câmera pra ver... Pra ver porco? Tô ligado nesse porco que você quer ver. Quero ver uns... Eita, não, mano. Não é isso não, mano, Kira. Que isso, cara. Tudo bom comigo? Não cheguei a zerar. Esse jogo é da hora, Isa. Pô, parabéns pelos vídeos lá, hein? Tá da hora o canal. Tá crescendo legal. Tá ficando bacana mesmo. Vamos ver isso aqui. Tá. Passar pra cá. Ah, já podia ter ido, né? Ah, mas aqui eu tenho que fazer a curva ali, né? Beleza. Certo. Muita fama nessa hora. Certo. A Vorpal Blade, que é essa faca dela, tá no máximo já. Ah, tem outras que eu tô... Oh, e falaram que você dá pra poupar outra. Pera aí. Olha, a última. Tá no máximo agora tudo. O Teapot Cannon. E aí, Zumi, beleza? Isso é algum tipo de jogo bom refer... Bom referência? Sim, sim, sim. Beleza. Calma, a ver se tem alguma coisa aqui, né? Opa, o Xixar Cat. Cadê você? Beleza. Beleza, Alice. Só isso? Ele sempre falou umas frases mal estilosas, mano. Agora ele só falou, beleza, Alice. Tá bom então, né? Vou tentar tomar cuidado. O que temos aqui? Isso aqui tá muito estranho, hein? Ah, mas é claro, né? É um vidro inquebrável. Agora tem que ver como é que eu vou chegar ali. Tem como descer ainda, mas tem caminho lá em cima. Eu não vou contar a sequência, não. Porque eu acho que descer é a sequência no jogo. Ah, vamos ver o que isso aqui vai fazer. Ah, pare, sobe aqueles espinhos ali, né? Certo. Vamos lá. O que temos aqui? Cadê minhas dicas? Ah, a lâmpada dela fica roxa. Que estranho. Tem uma mão. Uma mão com as linhas. Vou assistir, mas vou ter que minimizar aqui para poder trabalhar naquele vídeo. Beleza, mano, Alcatra. Tá suave, mano. Obrigado aí. Ah, frase da hora do gato. Você está se aproximando de mim. Em vez de sair correndo. Joutaro. Tskazukuru no ka. Eu não lembro como é que é em japonês. Como é que se fala em japonês, mano. Mas essa frase é top, hein? Ele falou, cuidado, hélice. Beleza, aí eu passo por um lugar que parece que eu não tenho saída. Será que é isso? Não, pode ser, né? Uma mão? O que tem uma mão, mano? Tá, não dá para passar por aqui, aqui. Ah, tá. Aqui, pô. Estou olhando para os lados, para os lados e não olho para baixo. Beleza. Tem um bicho ali. Aqui tem um que vai até o final. Deixa eu ver. Vai até a metade e depois até o final. Ah, você passou. Ah, faz a mesma coisa. Tá, vamos esperar ele. Agora desce. Agora vai só até o meio, né? Beleza. Desceu. Ah, então. Já dava para eu ter ido. Mas tudo bem. Vamos esperar agora. Nada disso. Nada disso. Beleza. Ah, é vidro. Aqui tem um vidro também. Como é que eu vou chegar lá? Acho que vai ser por aqui, hein? Por cima? Tá. Vou ter que passar por cima e vou ter que me agachar lá embaixo. Nossa, aqui não vai ser fácil não, hein? Vamos lá. Como é que eu vou passar por isso? Deixa eu ver. Deixa eu pensar. Ah, tá. Tem outro. Ah, já sei. Beleza. Oi, caramba. Tem mais um. Olha o bichinho olhando para a minha mão. É isso aí mesmo, mano. Essa é a frase em japonês. Muito bom, mano, essa parte. Então pode vir. Tá, parou aqui, né? E aqui? Ah, ele abriu aqui, ó. Tá livre? Tá livre? Tá livre. Pera aqui, ó. Ótimo. Aqui ficou livre. Dá mal medo do negócio baixar do nada ali. Ai, já ela morre. Coitada. Temos aqui. Temos isso. Temos dente, dente. Se bem que eu já estou tudo evoluído, né? Nem preciso mais de dente, mano. Ah, tá. Eu saí lá embaixo. Ô, preciso daquilo ali, ó. Aquilo eu vou querer. Eu sei que tá de graça, mas... Tem mais lá no fundo, lá. Vai, desce logo, vai. Eu confio mais quando você tá subindo. Ah, não é por aqui, não. Tem um lá no fundo, lá, mas acho que não vai dar pra pegar. A não ser que eu pegue outro caminho. Deixa eu ver... Ali não tem nada no fundo, não? Ah, não. Aqui é tudo vidro. Desce logo, amigo. Vai. Soltou um Jojo Fag. Que meu toque de notificação é do... King Crimson. Caraca. Você nem gosta, né, mano? Deixa eu ver. Peraí. Aqui já foi. Eu acho que eu vou acabar subindo pra aquele lugar, lá, pelo outro lado. Mano, que bizarro essas artes, ó. Muito bizarro. Ah, deixa eu só arrumar uma coisa aqui no meu OBS que eu esqueci. Rapidinho. Aqui. Isso. Deixa eu aqui. Beleza. Vamos lá. Esse aqui tá estranho. Esse aqui tá estranho. Essa caveira aqui tá estranho. Ah, mas é claro, né? Tinha que ser. Não rolou a história? Vamos lá, hélice. Vamos lá. Vamos tentar desc... Vamos continuar descendo? Não tem mais descida. Aqui você tem o caminho. Aqui você tem... Também não passa, né? Certo. Algum piso falso? Não. Tá, vamos subir então, né? Parece que não tem nada aqui. Aqui no fundo eu deixei alguma coisa. Ah, isso aqui eu não vi. Não, claro que eu vi. Isso aqui foi como eu passei, mano. Tem aqueles dois lugares ali. Eu passei pra esses lugares? Passei, né? Eu acho que sim. Ah, isso aqui não tava aberto. Isso aqui não estava aberto antes. Abriu depois, então. Certo, vamos ter que passar aqueles caminhos invisíveis. Oh, tamo perto do trem? Esse... Que parece ser o terror desse jogo aqui, né? Esse trem. Hum... Tá, tem uma plataforma aí. Onde é que tá a outra? A outra tá lá embaixo. Agora... A pergunta que eu não quero calar. Qual delas que eu preciso levantar? Vem pra cá, vem pra cá. Senão vocês vão cair lá dentro e eu não vou ganhar nada. Olha. O bom é que essa daqui ela dá bastante, mas não vai adiantar muita coisa também, né? Ah, eu preciso levantar aquela plataforma. Pra essa daqui subir, eu consegui chegar ali. Beleza, vamos lá. Eu consegui enxergar porque tem uns paradinhos ali ainda. Vamos rápido, vamos rápido. Beleza, deu certo. Pegamos isso. Tem mais... Vai, mostra a cara aí. Aê, tchau. Tem um aqui perto? Tem um. Ah, acho que tá lá dentro. Ah, tá lá dentro. Lá tem mais coisa. Eu vou voltar pra pegar, mano. Ah, filha da mãe. Beleza. Pô, mas lá tem mais coisa, mano. Oh, tem uma parada lá embaixo, olha lá, ó. Oxe, não morre. Eu pensei que era um abismo. Vamos pegar isso aqui. Eu acho que eu nem preciso muito mais desses dentes, porque as armas já estão tudo no máximo. Mas eu vou pegar mesmo assim, mano. Se tiver alguma... Algum ativement, né? Lembrei até... Da banda King Crimson aqui. Nem gosto. Tem uma camisa do Queen. Só que em vez dos cantores, está os quatro personagens do Jojo. Eu vi essa camisa, cara. Na verdade, eu vi a arte, né? Eu vi a arte, cara. Muito louca. Eu acho que aqui só tinha isso pra pegar mesmo, né? Não tem mais nada ali. Tá falando sobre o trem. Vamos entregar isso aqui. E aí, segundo player, beleza? Vamos lá, Alice. Beleza. Agora... Os bichos voltaram, mano. Sério mesmo? Cadê vocês? Cadê? Ah, tem um ali, ó. Mostra a cara aí, vai. Aê! Vou pegar aqui esse outro. Oh, caramba! Tem mais um ali. Ah, eu tentei pegar o negócio no alto, mas não dá, né? Oh! Infinita! Ah, essa já foi. Tem outra ali, né? Eu estava pegando target de outra? Da lá de fora? Não. Tá, não. Tá, deixa eu ver uma coisa. Hum... Beleza, tem uma plataforma ali. Hum... Isso aqui não vai dar certo. Tá, eu vou ter que subir essa plataforma daqui, então. Nossa, quase morri. Essa aqui é fixa. Essas plataformas aqui, elas se movem conforme eu subo em cima delas. Mas eu posso deixar um peso pra subir a outra. Eu vou subir por aqui. Eu vou subir por aqui. Ah, não. Eu posso subir por aqui. Beleza. Aqui é a plataforma, né? Ali tem um esquema vazio. Como é que eu pego aquele ali, mano? Eu vou pegar os dentinhos aqui. Opa, tem uma parada ali, mano. Nossa, que estranha essa linguagem. Pancada foi ludibriado. Achando que tinha abismo. Né? A ludibriagem infinita está começando a afetar este mundo. Cara, esse mundo aqui é todo torto, mano. Esse mundo da hélice do Madness Returns aqui é todo torto, mano. Cara, eu acho que eu vou ali de outra forma. Mas eu não preciso pegar aquele ali na realidade, tá ligado? Tipo, aquele ali é pra evoluir as armas. Já tá tudo no máximo, já. Mas dá vontade de pegar, sabe? Só pra... Olha lá, eu peguei. Tem mais nada aqui, mano? É só isso mesmo? Tá bom, vamos seguir em frente, então. Eu acho que eu tenho que ir lá de alguma forma, né? De qualquer jeito, eu acho que eu tenho que ir lá. Tá, vamos fazer o seguinte. Ó, eu me lasquei já. Pera aí. Ah, tem aquela paradinha ali que eu posso ir, né? Taca, corre. Não vai dar, não vai dar. Não vai rolar. Como é que eu vou fazer tão rápido pra subir nisso, mano? Deixa eu pensar... Ah, acho que eu já sei. Acho que eu já sei. Acho que eu já sei. Eu vou ter que tacar um negocinho lá de cima, lá, ó. E aí eu plano até em cima dessa plataforma. Eureka! Cai não, fia? Cai não? Vamos que dá tempo, vamos que dá tempo. Não cai ela, não? Não cai. Eu pensei que a plataforma tava próxima, mas ela não tá tão próxima assim. Então eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que vir pra cá, aí aqui da plataforma eu taco e já pulo pra outra. Se desse pra tacar daqui de cima, seria tão melhor, né? E ela tá tão perto, meu. Acho que fizeram a gente pensar. Olha lá, ó. Passa colando com a plataforma. Tá, vamos pra lá, então. Vou ter que fazer um vai e volta. Deixa esse aqui. Ai, caramba. Agora eu taco esse e vou pra outra plataforma. Isso. Beleza. É, esse aqui é o caminho mesmo, que nem eu já tava imaginando, né? Mas se você jogando essas plataformas foi muito bem feito, mano. Eu acho bem bacana. Mesmo sendo simples, né? Opa. Mano, cara, você conhece algum membro fundador do canal Monsanto e Brasil? Cara, não conheço não, mano. Infelizmente, não conheço. Do Monsanto e Brasil, não conheço. Eu não fiz muita parte do canal em si, mano. Eu entrava, geralmente, no fórum. Não era nem o Monsanto e Brasil. Ah, o Crimson, ele fez parte do Monsanto e Fatales, né? Que acho que foi o Monsanto e Brasil. Que tinha a galera do Monsanto e Brasil. Mas eu não sei até onde ele participou, entendeu? Tá, umas plataformas ali, uma vai pra cá, outra vai pra lá, e vai pra lá de novo. Vamos pegar tudo aqui, mano. Tudo que eu consegui, né? Tá, eu tenho que atirar com o Chipotle Cannon aqui. Ah, o Chipotle Cannon não, com a literatura de pimenta. O que aconteceu ali? Abriu alguma coisa ali, né? Certo. Certo. Mas eu vou descer, eu tô com vontade de... É, dá pra descer, dá pra descer. Vamos descer aqui. Muito cuidado pra não cair nesses lugares aqui. Principalmente que quando ela tá pequena, parece que ela tem... Parece que ela tem sabão nos pés, mano. É mó estranho. Vamos lá, hélice. Essas plataformas aqui, às vezes, ela escorregava pro lado da plataforma do nada. Ela tá grande, parece que ela tem uma fixação melhor. Ó, eu tô falando e ela tá quase escorregando ali. Tá, beleza. Plataforma... Isso aqui... Não precisava nem ter vindo pra cá, né? E agora... Ah, tá. Ele colocou uma plataforma em cima do... Nossa, isso aqui deve dar uma medo do caramba, porque se você não vê, ó... Você não vai pular aqui em cima nunca, né? Só que tem uma plataforma invisível que foi ativada. Tá, temos aqui um lugarzinho. Provavelmente ele vai fazer a mesma coisa ali. Opa. Ó lá, ó. Tipo... Tá, eu vou ter que atirar... Pimenta ali também. Esse é difícil conseguir informações. Preciso saber do... Paradeiro de um... Ou de um dos cabeças do grupo... Aí já não manjo mesmo, Manokatra. Certo. Vou ter que dar um rolezinho ali agora, hein? Vai ter que ser rápido também, né? Vai rolar, não. Vou ser um pouquinho mais rápido. Eu vi que não ia dar tempo e já saí fora. Agora dá tempo. Beleza. Ô, meu Deus do céu. Os espinhos vão sair ainda? Não, não saiu. Caraca, eu tava com medo. Agora os espinhos vão sair e vão me pegar ali, mano. O que tem ali? Tá, tipo, pode ficando. Tipotica, qual que é o meu nome? Tipotica não é o outro. Como é o meu nome desse aqui? É Pepper alguma coisa? Ah, o Pepper Grinder. Tá, ali nas... Mano, aquela parada ali tá longe. Aquele ali eu acho que eu vou dar a volta e vou chegar lá. Vamos pra cá. Esse jogo é plataforma infinita, mano. Tem muita plataforma, muita plataforma. Mas é divertido até. Vamo lá. Tem essa parada aqui que dá pra quebrar com o Chipote Cannon. Vamos lá. Nossa, vários ourinhos, mano. Vou fazer o upgrade em nada já. Vou ver se eles têm grupo do Facebook. Cara, eu não sei se a galera que tem o grupo do Monster Hunter Brasil, lá no Facebook, eu não sei se são os mesmos do site, tá ligado? Mas dá uma conferida lá, mano. Tá, como essa primeira rola animação, é melhor eu cancelar. Não, aí não, né? Pode tacar. Porque no segundo ele já não rola animação, ó, aí fica melhor. Aí. Abriu aqui, abriu aqui, abriu ali. Aí ele volta e pega os espinhos. Eu nem sei se os espinhos voltaram, mas também não queria ficar pra saber, não. Tem aqui, tem ali. O que é aquilo ali, mano? Mano, tem alguma coisa ali. Eu vou ver o que é. Não sei se é caminho, mas eu vou ver o que é isso aqui. Ah, tá. É só pra voltar mesmo. Eu pensei que tinha algum segredo. Os espinhos não voltaram a nascer em cima, mas também não tem nada. Então não faz diferença, não. Depois eu pergunto pro mano Crimson, mano. Se você não tiver o contato dele, depois eu pergunto pra ele, ô... Ô, no Alcatra. Ah, aqui eu tô voltando, pô. Ah, tem esse caminho aqui que eu não fui, né? Olha, voltou, né? Olha, mano. Então dá pra ver com esses dois caminhos. E eu fui na... Olha de boa pensando que não ia voltar os espinhos. Pepper Grinder, nem sabia que... Era moedor de pimenta. É, mano? Pois é. As armas desse jogo é assim, né, mano? Tem esses nomezinhos... Engraçado. Mano, você não voltou não, plataforma? Você tá me trollando. Eu pensei que a plataforma ia voltar no tempo ali. O lugar que eu tava achando que ia demorar pra chegar é justamente aqui. Vou matar essas amebinhas aqui que elas dão HP. Tá cheio já. Mais alguma? Não, acho que as amebinhas já eram. Deixa eu amarretar daqui, deixa eu amarretar daqui. Vou pegar aqui primeiro. Certo, vamos lá, Eris. Ah, não. Não tem nada aqui, não. Vamos seguir em frente, não. Vamos acabar isso aqui, mano. Oh, tem uns amebas aqui. Tô mal desconfiado. Você vai pegar alguma coisa e fica olhando, ver se não vai cair um espinho na sua cabeça, alguma coisa assim. Tá, ali tem um lugar. Boneca e boneca. Beleza. O teto tem espinho. Caiu? Caiu, mano. Olha. Nossa, é tipo armadilha. Será? Tá, dá pra passar. Tem que ser rápido. Vamos lá. Eu olho pra ver, pra ter certeza, se não tem só esse tempo, né? Vai que em uma delas ele desce rápido? Eu morro. Inimigo, né? Nossa, saiu um vorte... Ah, saiu você, fia. Vamos nessa hora. Não, 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 não. Nossa. Então toma aí, ó. Toma chá quente. Ai, meu Deus do céu. Vai um chazinho aí? Filha da mãe. Ela tá protegendo o coração ali, ó. Inteligente, né? É, tá perto. Eu já me arrisco um pouco mais. Opa. Eu vou tentar na correria, boa, mano. Tá, ela tirou umas vidinhas minhas ali. O que temos por aqui? Temos esse, esse aqui. Vamos lá. Nenhum. Não há tempo para sobreviver, mas não há tempo de tudo! Ah, o granão está aqui também! Não! Esquiva de volta não! Não está calma nessa hora! Não está calma! Não está calma! Vem, Alice, não faça isso! Você já perdeu o trem! Essas luzinhas aqui que é estranha, né? Conforme a gente fica assim, elas ficam roxas. Mas acho que é por causa da coloração do negócio mesmo. Tudo fica com tonalidade roxa, né? Certo... Onde eu vim? What the hell? Ah, tá. Verdade. Verdade. Aquela ali era uma bifurcação, ó. Lá foi onde eu peguei o negócio e aqui é onde eu saio. Não era só dois lugares. Geralmente é dois só. Uma ponta que vai até a outra. Tá, beleza. O óculos do doutor. Aqui não tem mais nada. Vamos para cá, então. Vamos voltar para onde a gente estava. Descobri que o Monster Hunter Brasil e o Monster Hunter Fatales Brasil. O que que tem eles? Eles são os mesmos? É o mesmo dono? É essa parada aqui, mas tinha uma outra também que eu vi. Espera aí. Os pedidos, as promessas e as boas intenções não correspondem à ação. Aí, ó. Tô falando. Ele fala umas frases mal boas, mano. São exatamente a mesma coisa. Ah! É, então. O Crimson participou bastante lá do fórum. Principalmente da parte do fórum, mano. Do fórum eu não participei muito não, na época. É que na época eu jogava mais pelo X-Link Kai e eu não entrava mesmo na comunidade dos manos. Eu era mais um solo player, digamos assim, o Mano Alcatra. Só jogava sozinho mesmo, mano. Porque aqui, onde eu moro, os amigos que eu tenho próximos, eles não curtem Monster Hunter, entendeu? E pra mim é um jogo que, assim que eu vi, eu falei, mano, eu quero jogar isso aqui bastante. Quero conhecer sobre a série e tudo mais. E eu fui atrás, tá ligado? Só que eu fui atrás de conhecer sozinho, né? Não, assim, entrando em grupos, entrando em comunidades. O que eu deveria ter... Podia ter feito? Podia, mas não fiz isso. Fiquei jogando solo. Mas isso me ajudou também a aprender bastante a jogar o game, né? Aí eu conheci o canal do Shepard, que foi a minha inspiração. O canal do Shepard me inspirou muito, mano. Os vídeos iniciais de tutorial dele do Monster Hunter Field United, os vídeos que eles faziam junto com a galera dele lá do TeamworkCast, que é outro canal sensacional. Eles inspiraram muito a jogar Monster Hunter. Ah, tem uma parada ali, mano. Acho que eu vou pegar depois disso daqui. Eu vi um negócio passando aqui, foi por baixo, né? Cara, algo me disse que eu vou ter que passar ali por baixo. Certeza, né? Ah, eu vou ter mesmo, tô vendo ali a entrada ali já. Vou ter que ver como que eu vou fazer isso. Acho que vai ser assim, né? Vai liberar o vidro agora pra mim descer? Ou não? Vamos ver. É, liberou uma parte ali. Trancou ali. Tá, beleza. Ele trancou essa parte aqui. Ele mostrou o negócio que tem ali embaixo. Onde é que tá a abertura pra mim descer lá? Vamos procurar. É aqui? Não. A alavanca, a alavanca, ela abriu... Ah, ela abriu essa parte aqui embaixo, né? Mas aqui não tem entrada. Opa! Isso aqui eu não tinha visto. Opa! O indiscoverno e o inocente inocente compartilham fases similares. Prisões e correntes têm muitas formas. É, então. Prisões e correntes têm muitas formas, isso. Falou tudo. Falou tudo, Gordinis! Aqui não tem nada. Mano. Pera aí, deixa eu diminuir o volume aqui do navegador. Alguém mandou mensagem e eu ouvi um barulhão aqui agora. Deixa eu ver quem tá mandando mensagem. Ah, tá. Ó, amigo meu. Oxi. Deixa eu atualizar minha live aqui. Tá parado de rolar o vídeo da minha live? Tá, deixa eu ver. Não pode ficar em qualidade baixa, só preciso saber se tá rolando mesmo. Tá bom. Tá rolando. Vamos lá. E eu aqui queimando tutano. Você tinha mencionado isso. Tenho que visitar... Shepard... É com S mesmo. Só que o canal dele se chama Social Dissonance. Meia, meia, meia. Coisa do satã, hein, mano? Tá, deixa eu ver. Boneca? Que quebra? Dá umas ideias. O negócio ficou girando. Que brisa, velho. Agora eu queria atacar do mesmo jeito. É, agora eu não consigo mais. Olha lá, olha lá. Tá. Alavanca ali. Uma dica aqui. Se ele abrir alguma coisa, deve ser voltando. Ah, isso aqui. É, isso aqui foi onde eu fui lá, né? Ah, é verdade. Ele abriu esse caminho aqui, mano. Ah, que da hora. Tá. Tá. Ele volta. Ele vem e volta. O espinho, né? Vamos na calma aqui. Isso aqui também vem e volta. Aí. Agora deixa eu calcular pra mim ir pra lá. Beleza. E aqui, mano? Opa. Ah, dá pra eu ter subido ali, né? Não! Ah, ele dá a volta. Tem abertura. Vai até o fundo. Não tem nenhum espinho que vai me bater, né? Para aqui. Você não vai até o fundo, amigo? Isso. Dá a volta. Aí. Falou. Obrigado pela carona. Beleza, beleza. Tá. Mano, aí você me ferrou, hein? Como é que eu vou atirar nisso daí agora? Consegui. Ah, ele já abriu uma parada aqui mesmo. Interessante. Tô bem bolado. E aí, mano, Andy? Opa. Agora você vê, agora você não vê. Agora você vê, agora você não vê. Agora você vê, agora você não vê. Tá calma nessa hora. Eu já tinha mencionado isso. Tem que visitar o Shepard. Descansa na minha live agora aqui. Beleza, mano. Eu vou um bom tanto aqui, mano. Depois eu paro, dou uma alongada e a gente continua. E eu não vi o que que fez aqui, mano. Eu perdi de ver o que que aconteceu aqui. Ah, é aqui? 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 Não. Aqui só tem o esquema lá, né? Pra abrir. Tá. Ele abriu algum lugar que eu não vi direito. Porque eu olhei pra lá. Opa. Isso aqui tudo. Já abri aqui. Já abriu ali. Vou ter que procurar outro lugar aqui, mano. Deixa eu ver. É ali? Eu não... Ah, não. Ali foi de onde eu vim. Ah, esse lugar ali eu não fui, né? Vou dar a volta de novo. Vamos pra essa parte aqui. Ué, pode sair, Espinho. Tenho paciência. Pode descer. Aí, valeu. Tem que ter paciência aqui. Quero morrer, não. Tem que voltar disso aqui. É, acho que só pode ser sido isso que ele abriu, né? Acabei não vendo, mas é só prestar atenção. E agora? Você vai abrir o quê? Abriu ali que tem... Ah, porta 666. Abriu lá em cima. Beleza. Show. Mas antes disso... Esqueci nada não, né? Não tem nada ali. Não tem nada. Nada. Vambora. Seguir caminho. Ah, já mudamos de fase, já. Quer dizer... Acho que agora não vai ter desse mesmo jeito aqui. Vai mudar. Errado, Punks. Me enganei aqui. O canal... O canal fornece dois links. Mas não sei o que significa desses dois grupos. Ah, aí também não... Também não tem ideia. Deixa eu tomar cuidado dessas partes, mano. Que tá ficando mais... Complicado. Complicado. Beleza. Até que foi simples. Fica até um tobogã maior. Opa. Beleza. Que diabo desenha esse, mano? Se aproxime. Ah, mas não precisa atirar em mim. Suicídio. Na verdade eu pulei pra ver se dava pra pegar os negócios, mas aí tem que esperar ela explodir. Não sabia, legal. Você me lembrou do Smash Bros. agora. Acabei de levar um Down Smash ali. Tá, aqui é onde eu tava indo. A porta do trem, tudo quanto é lugar, mano. Tá, eu vou ter que colocar isso aqui e correr pra aquele outro de lá, né? Antes disso, deixa eu ver o que tem pra lá. Isso, vou ter que fazer isso pra poder subir lá em cima. É, lá em cima tem uma alavanca. Ah, mas peraí, ali tem um caminho também. Qual que eu tenho que ir primeiro agora? Agora eu fiquei na dúvida. Só que eu quero ver isso aqui, ó. Vamos ver o que tem aqui, pô. Deixa eu ver... Nada aqui, beleza. Vai, mulher. Para na escada, não. Ah, tá. Não tem nada pra cá? Só enfeite mesmo? Beleza, ali tem... Eu vou ter que subir aqui e depois subir lá. Ou vice-versa. Deixa eu ver. Corre! Quando eu acho que tô no caminho certo, parece mais abacaxis... Drones para resolver... Abacaxis dromes? Tá. Deixa eu ver onde é que eu tenho que ir aqui. Eu acho que tá pra eu ir direto, mano. Mas vai ser meio complicado. Vamos tentar. Falei? Deu certinho. Mas aqui não tem alavanca, né? Acho que a alavanca é do outro lado. Então eu vou ter que subir a outra plataforma. É, a alavanca é do outro lado. Tá trancada aqui e a abertura é do lado de lá. Eu acho que eu vou ter que fazer aquele negócio de caminho de ida e volta, mano. Não? Não vou precisar, não. Já foi, já. Abacaxis dromes, igual. Probleminha meio grande. Saquei, mano, ok. Ah, era pra eu ter ido direto. Ah, mas deu certo. Deu certo. Isso é o que importa. Mano, a outra plataforma tá lá do outro lado. Opa! Cadê você, porquinho? Acho que o porquinho tá longe daqui, hein. Ainda calma aí nessa hora. O porquinho tá aqui perto. É ali? Não, né? Cadê você, porquinho? Ué? Pior que eu acho que ele tá ali onde eu tava. Pra aquele lado de lá. Não. Opa! Tem uma plataforma ali embaixo. Nossa, tá muito forte aqui. Você tá aqui embaixo, porquinho? Olha ali, ó. Ele tá aqui embaixo. Tá, eu vou ter que descer essa plataforma. Toma, pimenta. Toma, pimenta. Boa, porquinho. Onde é que saiu? Ah, saiu aqui o negócio. Ué, isso aqui é uma plataforma também. Certo, vamos pra cá. O nariz de porco, uma mão e o trem. Tá, vou fazer o seguinte. Ué, meu Deus do céu. Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Me joguei. Vamos lá. Tá, deixa eu pensar aqui o que eu posso fazer pra ser mais rápido. Se eu tacar o negócio, eu posso vir aqui por baixo, certo? Por baixo é pior. Eu vou ter que ir por cima mesmo. Alcançar a outra plataforma, né? Tem que ir de um jeito mais rápido. Não, não alcança ela nunca. É, aqui pra mim subir. Ah, suficiente já. É só isso? Eu pensei que ia ser mais complexo. Tá bom. Uns ratos, mano. Uns ratos de óculos. Rato malandrão. Rato de óculos escuro. Que brisa. Tá, tem isso aqui. Tem aquilo ali. Um, dois. Três. Essa não foi difícil, não. Deixa eu ver o tempo. Agora essa daqui. Qual que vai ser? Essa aqui desce, depois sobe. A outra desce, depois sobe. Ah, tá. Fica meio agoniado, né? Tem inimigo aqui, né? Uma tesoura, velho. Caraca, mano. Quanta plataforma, mano. Tá. Sai e volta. Calma nessa hora. Olha aqui a dessas tesouras aí, mano. Vou esperar isso aqui agora. Vem os dois juntos. Caixa e sai fora, né? Só isso? Simples assim? Tá bom. E aí, mano Adriana? Mano Adriano, beleza? Aqui tá suave, mano. Aqui tá tranquilão. Eu acho que hoje finaliza, hein, mano. Se bem que eu tenho até cinco... Ai, meu Deus do céu. Olha, olha. Quase coisa que eu morri, velho. Eu percebi de canto de vista aqui. Beleza. Tem marcado aqui uma mão. Eu não sei o que significa essa marcação de mão aqui, mano. Isso você já tinha falado, só que contas de outra forma, né? Salvar a Wonderland aí significa salvar eu mesmo. Cai no Geyser, cai no Geyser. Não, não. Aí, aí, sobe, sobe. Aê, beleza. Eu acho que sim, mano. Eu acho que eu tô perto do final, mas eu não lembro muito de como que é o final do jogo. Ó, vou tesourar esse aqui porque ele rola animação. Sem animação é melhor pra ir. Nossa, tem espinho. Ih, mano, bugou. Ó, tem vez que ele buga assim, ó. E ele não chega na altura certa. Aconteceu isso na live também, né? Aí, não tem escolha. Tem que voltar e tentar de novo até ele ficar certo. Ela tem que ficar bem mais alta do que aquilo ali, né? Tá bom. Vamos cortar essa animação aqui. Agora sim, ó. Olha a diferença. Diferença gritante da altura. Se eu for daquele jeito, ela ia morrer, com certeza. Hoje eu consegui caçar o Gen Moran e fiz a espada de dragão, mas preciso caçar mais pra melhorar ela. É, punks. Vou ter que entrar em contato com o Crimson. É o jeito. Ô, mano Adriano, você tinha comentado comigo que você, é... você gerencia um grupo de Monster Hunter, né? Não seria o Monster Hunter Brasil, não, né? Qual o grupo de Monster Hunter? É um grupo conhecido, grande, aqui no Brasil? É que o Mano Alcatra, que tá aí no chat, ele tá fazendo um vídeo contando a história. Acho que eu vou ter que pular isso aqui, hein? a história e a timeline, no caso, dos... dos... criadores de conteúdo. Não, é um grupo de um canal do YouTube, mas o pessoal é bem ativo. O canal pronto pro jogo. Da hora, hein, mano? Opa! Tem uns ameba aqui. Eu acho que eu já vi esse canal aí. Se eu não me engano, eu sou inscrito nele, mano. Eu devo ter visto algum conteúdo de lá, mano. O nome não me é estranho, mano. Ameba caindo do céu. Ameba! O canal grandinho, né, mano? Se eu não me engano. Vamos lá. Temos aqui... Eita, nóis! Holy shit! Certo! Cheguei numa escada aqui. Ó, mano, a escada, tipo, parece várias malas, ó. 23 escadas de seguidores. Bacana, mano. Tem um conteúdo legal, hein, mano? Não conheço, mas vou procurar. Ah, uma boneca. Vai ser mais de uma? Ou vai ser uma só? Socorro! Caraca, a boneca veio com tudo. Ó, me prendeu no canto. Ô, filha, você tá meio bravinha, né? Você não acha? Me livrei do desempecilho. Agora vamos focar na boneca, mano. Ah, corre! Corre, caramba! Errou! Opa! Tchau! Tchau, bonecona! Tchau! Quero conversa com você assim, não. Toma! Toma aí, ó. Sem conversa. Sem perdão. 23 escadas de seguidores. Por esse grupo que acabei conhecendo o seu canal. Me indicaram lá no... Me indicaram lá o seu canal. Bacana, mano, Adriano. Faz um tempinho que ele não faz conteúdo de Monster Hunter, mas tem uns tutoriais bacanas para iniciantes. O caso dele é que conheci... Comprei o Monster Hunter e curti a franquia. Da hora, hein, véi? Eu penso da seguinte forma, cara. Eu fiz o meu canal porque eu vi há pouco conteúdo de Monster Hunter, né? Eu acho que, mano, qualquer mano que está fazendo conteúdo de Monster Hunter para mim é válido, mano. É uma franquia que para mim vale a pena ser conhecida por todos. É a minha franquia favorita, né, cara? E quem não quer que mais pessoas conheçam a sua franquia favorita, né? Ah, ele abriu aqui. Não tinha visto, não. É um grupo muito antigo, meu Adriano. Ah, ele está perguntando. Faz quanto tempo que você conheceu o MH, Adriano? Faz bastante tempo? É como o Alcatel que está fazendo essas pesquisas aí, mano, ele vai fazer um videozão lá, né, compilado, editado e tal. Não lembro, deve ter mais de um ano, no mínimo. Ah, beleza. Então é bem recente, no caso. Eu falo recente assim porque o meu canal está ativo de 2015, mas em jogar Monster Hunter, essas coisas, cara, é muito, muito antes. Tipo, eu comecei com Monster Hunter 1, mas eu não jogava muito. Aí quando eu fui na segunda franquia, aí eu comecei a jogar Frenético. O Monster Hunter 2.2 eu já joguei mais que o primeiro, mas não cheguei a zerar. E aí depois eu zerei o Freedom Unite. Aí o Freedom Unite aí já era, eu viciei, mano. 11 de 13 de 2018. Ah, saquei, mano. Achei a data aqui. Ah, então faz pouco tempo mesmo. Mas já é um tempo bom, né, mano? Já é próximo ali do Monster Hunter World. Quer dizer, o Monster Hunter World já tinha saído, né? O Monster Hunter World saiu em 2018. Aí você vê o World que... Mano, o World trouxe muita gente para a franquia, mano. Os Monster Hunter antigos, eu admito que não são muito conhecidos, né? Por mais que eu goste pra caramba dos mais antigos também. Freedom Unite, pra mim, é um dos melhores da franquia inteira. Que diabo é esse, mano? Nossa, um boneco aqui com as pernas. Comecei pelo World. É, então. Exatamente. O World, ele trouxe muita gente, mano. E é uma franquia que ela não era muito conhecida aqui, né? Mas ela era muito conhecida no Japão. Monster Hunter sempre fez sucesso no Japão, né? Desde o primeiro. Mas fora do Japão era meio apagado, cara. E quando eu conheci... Na época que eu conheci, assim, que eu tava mais frenético... Por aqui não tinha muito conteúdo mesmo. E aí eu via conteúdo dos gringos, do Shepard e tudo mais. Aqui tinha só uns gameplay. E tal, mas não tinha série do jogo. Aí por isso que eu... Conversando com o Manu Kami em 2013, 2014, mais ou menos. Que a gente se conheceu no Monsanto T4 Teamate. Eu resolvi abrir o canal. O Kami, ele foi um... Um Manu totalmente importante na abertura do meu canal, mano. Tipo, muito importante mesmo. Ah, tá. Aqui, ó. Passar por dentro do rosto da boneca. E dá-lhe plataforma. Nossa senhora, caiu um... Um dente ali pra fora. Deixa eu ver se... Tô vendo se tem alguma coisa lá. Não, acho que aqui não dá pra ver nada. Ui! Como assim? Oh! What the hell? Deixa eu ver... Deixa eu ver... Mas é bom ser divulgado. A lore deve ser interessante. É. Comecei pelo Word. Eu comecei por ele. O pessoal lá fala todo dia de Monster Hunter. Legal a história. Me indicaram o seu canal quando eu comprei Monster Hunter Ultimate. E queria dicas porque achei bem complexo no início. Eu acho que esse é um dos grandes motivos que o Monster Hunter não fazia sucesso aqui, mano. Eu acho que o Mano Alcatra vai concordar comigo nisso. Porque Monster Hunter é sim uma franquia bem complexa. Tem... Mano, principalmente o Mano Alcatra que gosta de jogar de Gunner, né? Tem muita complexidade, mano, em ser Gunner. Mano Alcatra que gosta de jogar de Gunner, né? Vem pegar! Vem cá me pegar! A gente vai estar passando a faca em geral. Tá. Eu vim por aqui, né? Vamos ver se tem alguma coisa pra cá primeiro. Peraí, deixa eu ver. Me indicaram esse canal? Ah, beleza. Lembrou o mesmo dilema meu atualmente com o Tolkien que eu amo. Não encontrei nada brasileiro sobre. É verdade. A lore do Tolkien é muito boa, velho. Eu vi um pouco sobre a lore. Eu posso admitir que eu não conheço... Olha lá! Sacanagem isso aí, hein? Isso aí parecia que dava pra entrar. Isso é trollagem, mano. Esse jogo tem muito disso. Tem parte que você acha que você pode ir, mas não pode. Olha lá, mano. Tá claro, olha lá. Pode não ter nada, mas dá pra você subir. Aí você vai lá e não sobe nada, não. Ah, o bicho feio ali. Eu mesmo dilema do Tolkien. Acho que falta no Monster Hunter é um tutorial básico de armas e itens. Para a galera nova não se assustar. Pode ser uma explicação bem básica mesmo, mas já iria assustar... Não iria assustar tanto os novatos. Isso é verdade, mano. E tá nos meus planos, mano. Tá nos meus planos fazer um compilado aí de um tutorial, tipo, sobre itens... De armas eu tô fazendo a do Codate Mate. Eu não sei se eu vou fazer de todos os Monster Hunters, mas... É... Sobre usabilidade de itens e tudo mais... O Mano Gaidin Hunter fez um vídeo muito bom, cara. Eu tava até batendo um papo com ele. Batendo papo entre aspas. Na verdade eu só mandei mensagem, eu só mandei um tweet pra ele. Mas ele aprovou lá que eu podia usar o conteúdo dele. Entendeu? Só que, claro, né? Tem que acreditar o cara, mano. O cara fez o conteúdo... Não tem por que eu não acreditar o Mano. Ah, tá. Acho que agora eu entendi uma coisa. Ah. Aqui eu vou estar errado. Aqui eu vou estar errado. O negócio era ali, ó. Se ele virar ao contrário, eu já tô no lucro. Será que dá pra... Ixi, mano. Acho que não. Desse jeito é que ele tá trancando o lugar ali. Eu vou ter que descer e fazer a sequência de novo. Ó, tem coisa ali que eu não peguei. Ué, onde é que tava o negócio que eu vi? Ah, tá aqui em cima. Tá, então primeiro a gente coloca esse aqui. Sobe na orelha desse pilantra aqui. Pode quebrar lá. Coloca nesse daqui. E sobe nesse. E a gente espera esse subir na altura daquele ali. Mais uma, mais uma. Ué? Eu morri na plataforma, velho. Eu nem saí da plataforma. E essa hitbox aí? Eu nem tinha pulado, mano. Eu morri dentro da plataforma. Que sacanagem. Que sacanagem. Quase. Quase me lasquei. Vou ficar longe disso aqui, né, mano? Pronto, agora tá bom. Pegamos o tempo certo. Tudo resolvido. Vambora. Pera aí. É isso. Olha, a gente não voltou pro mesmo lugar? Foi aqui que eu comecei, mano. Tem a bonequinha ali. A gente entra no meio das pernas da bonequinha. Tem a bonequinha, pô. Ah, não. Esse lugar aí, na verdade, eu não entrei. É bem bizarro, né, mano? Essa parada desse jogo. Ué, mano. Pera aí. Eu não consigo apertar Start? Nossa, não tem Start? Não, é diferente. É diferente o lugar aqui. Aí, apertou Start. Acho que falta o Montana Cultural Básico. O Montana Hunter pode não ter certas coisas de RPG tradicional. Mas compreender ele é um desafio para dominar tudo. Existe até hoje dúvidas sobre algumas coisas. É verdade. É muita coisa, né, mano? É muita coisa. Tô com 230 horas do Montana 3 Ultimate. E tem item que não sei pra que serve até hoje. E nem testei todas as armas ainda. E pior ainda, mano, Adriano. Tem item que... Ela tem uma utilidade no Monster Hunter. Você vai pra outra, ele tem uma outra utilidade, mano. Um exemplo que eu dou... É... Vou pegar isso aqui. Um exemplo que eu dou é Dung Bomb, mano. Dung Bomb no segundo, você só serve pra você desorientar o queijo e tudo mais. Já no 3, nos outros lá, você taca no bicho e o bicho sai da área. Tá ligado? Tem alguns itens que tem usabilidade diferente. Pô, tem uma paradinha ali. Não dá pra ir ali. Vou pegar isso aqui. Me dá esse dentinho aí, vai. Acho que não tem mais nada lá em cima, não, né? Tô subindo de novo pra ver, mas eu acho que eu não vi nada aqui, não. Nada que pareça estar quebradiço. Esses pilastras aqui, dá pra subir. Acho que dá pra subir em cima dessas pilastras, mas eu vou fazer o que aqui? É só pra tirar print, tá ligado? Aqui, ó. Estou jogando com a hélice no país. Opa! Tá de graça? Tá de graça, eu aceito, então. Eu quero que eu... Tá, de onde eu vim? Não foi daqui, não. Não, aqui tem dois bolinhos, então não foi daqui. Vamos lá. Ah, foi dali de cima, né, mano? Acho que eu não olhei os bolinhos. Foi dali de cima mesmo. Eu veria... Eu fui reto aqui, né? Tem esse aqui. Vamos pegar esse. Tem um porquinho ali, mas vamos ver esse lugar aqui primeiro. Aqui não tem nada. Tem, tem um porquinho. Tá, que legal. Já abriu a casa ali, ó. Tem isso aqui. 900. 900. Eu não tenho nada pra upar, mano. Acho que já tá do nível máximo, né? Deixa eu dar uma olhada. Tudo nível máximo, ó. Não tem mais upgrade. Carrega, carrega. Não carrega. Não tem upgrade. Aqui as memórias. As memórias que eu consegui pegar, né? As memórias do doutor. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tal, tal, tal. Essas aqui são informações sobre a família da Alice. Peguei várias também. A garrafa eu não sei. O que que faz a garrafa? É o Pris. Memoré, o Recovered. Ah, mano. 7 de 8. Peraí, deixa eu ver uma coisa. 13 de 16, certo? 27 de 34. 7 de 8. Faltam uma garrafa. Seringa. 8 de 12. Caraca, eu peguei bastante coisa até, mano. 5 de 7. Isso aqui, 12 de 12. O Memoré, o Recovered. Esse daqui, eu acho que eu ganhei o Achievement, né? Eu acho que só tem isso agora, né? Deixa eu ver. Ali em cima não dá pra subir, né? Pelo que eu tô vendo. Aqui também não. Ali eu... Aqui foi de onde eu vim. Do lado de cá eu já vi. Só tem ali mesmo. Vambora. Vamos entrar aqui nesse... Nesse caverna estranho aqui, pelo formato. Olha lá. Ai, caramba. Passando dentro da boneca. Dentro da boneca. 230 horas. 230 horas é um bom tanto de Monserrata, mano. Vamos ver aqui. Beleza, beleza, beleza. Eu nunca vou primeiro pro... Pro lugar. Ah, a cabeça dela tava olhando pra trás. Agora a cabeça dela tá de frente. Foi de onde eu vim, não foi? Acho que foi. Certo. Aí eu já peguei. Só tem esse caminho mesmo. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, não vou encerrar não. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pô, tem uns trilhos aqui, mano. Tô perto do trem lá, né? Do vagão... do vagão demoníaco. Piada, porque eu sou muito preguiçoso na vida real. Ah, entendi. Suave, mano. Ó, tinha um lugar que eu tava, que tinha uma plataforma dessa de trem, no meio do nada, né? Aí acho que depois passou, depois de um tempo passou o trem, né? Se eu não me engano... Será que o que temos aqui? Temos bonecas, temos o trem, temos aquele bicho ali que eu não sei o que que é ainda. E o Menininha Feliz. Isso aqui é o quê? Menininha Feliz. Tá? Antes de ir aí... Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Aqui tem cara de caminho, né? Não vou ali agora, não. Tem cara de caminho. Ah, tá! Aquele puzzle lá. Tomara que seja o Quiz, mano. O Quiz é legal. Ah, o que temos aqui? Não tem porquinho, né? Não tô ouvindo o som de porquinho. É só isso? Menininha, trem... Vamos lá, então. Aquele vídeo da Galance deu um trabalho pra ficar... pra ficar vivo. É, eu imagino, mano. Ah, quanto que eu dominei na cabeça. Nossa, passei direto pelo lugar ali, sim. Esperar pra pegar os negócios. Tô com 1.001. Calma, cabecinha. Calma, cabecinha. Aí. Vamos lá, vamos lá. Peraí, cabecinha. Tem um dourado aqui, ó. Que eu vi. Vamos lá, cabecinha. Calma, cabecinha. Vai, cabecinha. Peraí, peraí. Tá calma nessa hora, cabecinha. Tá calma nessa hora. Calma. Pega aí os itens. Dei sorte. Certo. Aqui eu não sei onde ir. Ah, que legal. Tinha que ter esperado. Ou virado ali, né? Nossa, quase me lasquei agora. Certo. Passa direto. Quase. Tá aí, pegou. Vai virar. Não, não, não. Espera aí, cabecinha. Espera aí, cabecinha. Muita calma nessa hora. É difícil fazer heróics, mano. Eu tô ligado como é difícil. Tá, e agora eu tenho que estar ali embaixo ou lá em cima? Acho que eu tenho que mandar lá em cima, mano. Não dá pra ir mais lá pra cima. Vou ter que ir tirando aquele outro canhão ali. Não dá pra ir mais lá em cima. Cai não, cai não. Isso, a gente vai ter que cair aqui. Boa. Muita calma, muita calma nessa hora. Corre! Pula! Aí. Agora pode cair. Ah, é, eu sabia. Às vezes a câmera fica parada, mano. Não, não há nada a ver. Ah, mas não volta tudo não, por favor, mano. Elas ficam na mesma posição, né? Nossa, eu ia morrer ali. Esmagar a cabeça no cantinho. Beleza. Corre, corre, corre. Pula, pula. Ah, não deu certo. Não, mas eu posso cair aqui, pô. Olha a câmera. Aí você tem que mudar a câmera. Tá, aqui, aqui, aqui que eu morri, né? Tá, fica do lado de lá. Ai, pera. Aqui, ó. Fica desse lado. Boa. Bora. E é gol! Pronto. Tenho mais uma vida. Penta, rose, red. Acho que não tá completo. Se tivesse completo, acho que capaz de eu ganhar um achievement, né? A cabeça da boneca é satisfatória. Quando fica rolando e se movendo. Sobre os vídeos do canal, eu parei um pouco. Depois que aconteceu essa epidemia, tudo mudou. Entendi, mano. Eu acho que daqui pra frente não vai ser mais a mesma coisa mesmo, não, cara. Em vários aspectos. Não tô falando só em... Na comunidade Monster Hunter, né, mano? Em vários aspectos não vai ser mais a mesma coisa. Tem nem como ser, né, cara? Muita coisa vai mudar. Pra normalizar, eu acho que vai demorar um bom tempo ainda, mano. Não é querendo ser negativo, não. É querendo ser realista, tá ligado? Eu acho que vai demorar um tempinho pra tudo voltar ao normal. Até... Até ter uma vacina. Até ter um monte de coisa aí pra poder. Ah, achei você. Ah, achei você. Hum, legal. Não é nada aqui. Não, né? Eu fui uma fresta ali, pensei que era alguma coisa. Mais um puzzle de boneca? Sério mesmo? Eu não carreguei. Eu não carreguei. Não chegou rápido o suficiente. Tem que voltar. Vai, mano. Deixa eu ir. Olha lá. E aí? E aí, jogo? Nossa, velho. E esse bug aqui? Finalmente, hein? Vai ter que chegar na velocidade aqui. Deixa eu voltar com tudo. Que legal ficar parado nessas pardezinhas aqui, hein? Vai, meu filho. Vai, meu filho. Tá, eu acho que eu entendi a ideia. Tá, eu acho que eu entendi a ideia. É muito pequeno, né, mano. Tem mais ainda. 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 O que é isso? E aqui não foi de onde eu vim? Acho que foi de onde eu vim ali. A internet caiu novamente. Provavelmente quando você iria me responder, Punks. Ah tá, acho que eu tava comentando então. Ah, entendi. Ah tá, acho que foi de onde eu vim. Ah tá, acho que foi de onde eu vim. Ah tá, acho que foi de onde eu vim. Nossa, os bichos caíram em cima de mim. Sai de cima de mim! Ah tá, acho que foi de onde eu vim. Ah tá, acho que foi de onde eu vim. Sério? 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 All both atrestado? Ah tá. drit lobo? Acredito nowho. É por favor. Umito sons aprendidos, é por favor de uma ela. E a forma é por só The A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah! Ah! Passei a faca na boneca. Realmente, como se o jogo não tivesse chão, não precisa nem dizer que eu gostei das armas. Tô louca, mano. Vorpal Blade, uma faca com uns... como é que é o nome? Isso aqui é tribal, uma faca com tribal, aí você tem o canhão de chá, metralhadora de pimenta, só brutalidade, isso é louco. Imagina uma metralhadora de pimenta na tua cara, deve doer pra caramba. Ver se tem alguma dica aqui... Olha que bicho feio ali, mano. Será que esses bichos que eles colocam no jogo é tipo arte conceitual de inimigos que poderiam ter mesmo, mano? Olha! É tipo um coelho com cachorro com umas pernas mecânicas com um parafuso nas pernas, mano. É um design bem bizarro, mas é muito bem feito, na minha opinião. A gente se vê uma porta pegando fogo, o que a gente faz? A gente entra pra ver o que tem lá dentro. O que? Eu tive um trabalho de minha família, mas eu não comi o fogo. Alguns turistas não vivem em Oxford, mas um certo médico fez. Eu o vi, um professor de prevenção. Agora eu o lembro. Essa chave pertence à casa da Lizzie! É tipo isso mesmo, é que na verdade é tipo a alucinação da cabeça dela. Esse jogo se passa em dois mundos. Aqui ela está no mundo Wonderland, que no caso é o mundo das imaginações. A hélice tem uma aspiração mesmo. E o outro, depois quando ela volta para o mundo real, ela está numa Londres. Mas é uma Londres bem dark mesmo, tipo aqueles no mesmo tempo do Bloodborne, sabe? Eu esqueci o nome daquela era, mas é aquela era que tem vapor, tudo muito escuro, sabe? É uma Londres meio, meio complicada. Meu pai desejava que você mantenha suas ferramentas, garotas. Ele vivia uma longa vida. E como o poeta diz, como uma hora fechada com o tempo de comer, as ruas da vida nervosa, ao final, ainda estavam. O que é isso? Bem, fala nisso, mano, eu preciso deixar o controle carregando. Cinco horas eu vou fazer uma jogatina com o segundo player. Espero terminar esse jogo até lá, mano. Eu pretendia jogar até terminar, mas... Ele vai ter compromisso, aí não vai ter outros dias para poder jogar. Olha, não dá para passar. Não dá para passar. O outro lado ah... O outro lado ah... O outro que estava aqui desceu, né? É, mano, tipo uma fábrica de bonecos. Esse mundo aqui é o mundo exatamente dos bonecos, mano. Mas a gente passou por outros já. Parece satirizar a história da Alice do País da Maravilha. Na verdade, não é satirizar o Manoel Catra. Não sei se você sabe, mas a história da Alice é uma história meio brisada mesmo. Quem mudou a história foi a Disney. A Disney que fez aquela Alice mais alegre e tudo mais, sabe? Que todo mundo é feliz. Porque ela transformou a história da Alice em história de criança. Mas ela não é bem assim não, mano. A história original mesmo, ela é meio quebrada mesmo. Ela tem uns problemas mentais. Eu não cheguei a ler os livros dela, mano. Mas eu li uma sinopse do... Falando sobre esse jogo aqui, né? No caso. Reviews. Eu já zerei ele já uma vez no PC e agora eu estou zerando no PS3. Voltei. Estava ajudando minha mãe. Beleza, mano Adriano. A história da Alice, que eu não estava falando com o Manoel Catra. A história da Alice, ela é uma história mais torta mesmo. A Alice... Olha que louco. É tipo uma fábrica de bonecos, ó. Está passando as bonecas no gancho aqui. Ela é uma história mais torta mesmo. A Alice, ela tem uns problemas mentais. E a Wonderland é criada pela... É a fantasia dela, tá ligado? É a coisa da mente dela, mano. Então esse jogo aqui, ele é mais próximo do livro, entendeu? Disso eu não sabia mesmo. Adeus minha infância, fã. Que isso, mano? Só porque eu falei isso, eu não vou estragar o filme da Disney lá, mano. O filme da Disney foi uma adaptação, mano. Foi uma adaptação. Eles adaptaram a história. A história é interessante. Eles viram uma chance e falaram, vamos colocar isso aqui para a criança, né? Vamos colocar uma história mais bonitinha. Eu quero ler o livro original, cara. Eu ia até pesquisar, mas eu não vi ainda se contactar o livro. Se pá, eu começo a ler esse mês mesmo. Não me entendi melhor. O esquema da Alice. Olha lá o doutor lá. Que bizarro, mano. Esse doutor aí é o psicólogo dela, né? Que na verdade é um... Eu não sei o mais rachado e sessão de Fortunes Fools. Oblivious, eu vivo em um treinamento de prostitutas. Meu mentor é um abuso e perveia. Eu tenho sido complicitamente com minha irmãs, e o que eu morro de minha família, como ele corrompeu minha mente. Eu sinto relief de minha dor, e você me tornou de verdade? Eu não sei o homem, Adriano. Eu não sei o que eu morro de minha vida. Muitos apetites de todas as coisas devem ser gratificados. Minha família, minha mente, o Infernal Train! O Train é sua inventação, sua defensa. Eu apenas sete a schedule e a itinerary. O Train vem com os caminhos, com os caminhos de caminhos, com os caminhos de caminhos. Então, meus filhos, não tem medo, o homem no mundo é o engineiro. Eu vou parar esse trem, se é a última coisa que eu faço. Como você deseja, será. Seu último e onde seu corpo está, sua mente seguirá. Talvez já esteja lá. Tragáveis, é verdade, The End of Daisy. É bem isso mesmo. Pega alguma história que é interessante, mas ela é meio torta, né? Eles arranjam um script de uma história mais plausível, né? Que você pode passar para uma criança ou para uma pessoa mais tranquila. E não que seja ruim, não é, cara. É bom para caramba, Alice. Ó, e aqui é a Londres, né? No caso que ela tem. Esse aqui é o país que ela vive, tá ligado? Quando ela desmaia, acontecem algumas coisas, ela vai para a Wonderland. Só que aqui ela está começando a misturar a realidade com... Tipo, no começo não tinha esses parados aqui andando no meio da rua. Ela está começando... Conforme a gente foi avançando no jogo, ela foi misturando a realidade com a Wonderland, né? Que é coisa da mente dela. O jogo é bonito, mano. O gráfico dele é bonito. Deixa eu ver uma coisa aqui. O mano Adriano perguntou, eu já fiquei na dúvida também, mano. Eu estou vendo aqui... Alice no País das Maravilhas... Alice... Ó, Alice... As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, frequentemente abreviado para Alice no País das Maravilhas, Alice in Wonderland, É uma obra infantil mais conhecida de Charles Ludwig Dogson, publicada em 4 de julho de 1865, sob o pseudônimo de Lewis Carroll. É uma das obras mais célebres do gênero literário Nonsense. Ó lá, Nonsense. Ela foi publicada em 1865, mano. O livro conta a história de uma menina chamada Alice que cai numa toca de coelho que é transportada para um mundo fantástico povoado por criaturas peculiares. Criaturas peculiares antropomórficas, que tipo mistura o formato de uma criatura com outra, que nem a gente viu lá o cachorro que parecia um coelho também e tudo mais. Ahn... Revelando uma lógica do absurdo, característica dos sonhos. Este está repleto de alusões satíricas, dirigidas tanto aos amigos como aos inimigos de Carroll. Bem interessante, este livro possui uma continuação Alice do outro lado do espelho, que se eu não me engano eu acho que as continuações foram uma parada mais pesada. Ambas influenciaram nas diversas obras de The League. Mas aqui está falando que ele é um livro infantil, cara. Agora tem que ver como é que é um livro infantil, como é que era um livro infantil na... Na... Como é que é o nome do pai escrever aqui? É... Mas é uma obra infantil mais conhecida de que país? Ele é do Reino Unido. Então tem que ver como é que eram essas obras lá no Reino Unido, né? Deixa eu ver em inglês aqui o que que fala. Ahn... Novel by English author Charles... Charles Ludwig. Esse é Ludwig, mano. Tem até uma... Uma... Não sei se foi uma homenagem a ele que tem um... Um boss no... 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 Como é que é o nome dele? O Bloodborne. Tem um boss no Bloodborne que se chama Ludwig, né? Pode ter sido justamente uma homenagem a esse escritor aí, né? Lewis Carroll. Ah, tá. Ele foi publicado pelo Charles Ludwig... Dog... Como que é? Dodgson. Dodgson. Ahn... Sobre o pseudônimo de Lewis Carroll. Hmm... É isso, mano. É isso. Então eu acho que não é dos irmãos Green, não. Mas pode ter sido... Pode ter sido uma versão deles. É como se ela acordasse... Bem velhinha, hein? É velhinha pra caramba, mano. Exatamente. É como se ela estivesse acordando, mano. Mas é ela... Você já vê ela aqui numa parte do... De Londres, né? Nossa, que isso? Pera aí. Vamos ver o que tem por aqui primeiro. Não tem nada, ó. Caminha ali mesmo. O gráfico do jogo é bem bonito, mano. Agora aqui ela tá entrando nas galerias de Londres. Isso, tem uma lamparina aqui. E acho que é o cara. Não tem nada. Não tem nada. Em uma etapa, meu trabalho está terminado. Como ele era psicólogo dela, ele que fez... Ele que o ajudou a ficar doidona assim, né? Ele achou que tinha destruído ela, mas ela é forte ali. Ou ao Beethoven, que também se chama Ludwig van Beethoven. É verdade, pode ser também, mano. Mas eu acho que como é datado da época que na Inglaterra tinha esse estilo de vitoriano, né? Que se fala, se eu não me engano. Eu acho que tá mais pro escritor, né? Porque o Beethoven... O Beethoven ele é de onde? Ele é alemão, não é? E o Bloodborne ele se passa nessa data também. Nessa época, nessa Londres aqui, né? Que vocês viram. Beethoven. O Beethoven é... É, Ludwig van Beethoven. Ele é de onde, mano? É Alemanha. Exatamente, é Alemanha. 1770, Alemanha. Exatamente. Então eu acho que tá mais pro escritor, o Mano Adriano. Opa, final? Eu acho que sim, mano. Boa tarde. Jogo sem fim, hein? Eita. Voltou a Alice. Entendi, só falei pelo nome. Sim? É verdade. O Bloodborne... Ah, tá. Você não jogou Bloodborne. Mas se você ver um vídeo do Bloodborne, você já vai entender, o Mano Adriano. Se você ver um videozinho dele, você já vai entender. Caraca, isso aqui tá com muito cara de Last Boss, velho. Olha que bonito isso aqui, velho. Porra, mano. Isso aqui tá bonito pra caramba. Eu queria tirar uma print disso. Peraí, mano. Peraí, deixa eu tirar meu webcam aqui e tirar uma print, pessoal. Rapidinho. Ah, caramba. Eu tenho que tirar uma print do programa aqui. Hata, eu tenho que parar esse trem invernal e a força malha que o conduziu. Tudo bem. Tudo bem, não é, senhora Hammerhead? Primeiro era tudo search, print, clear e fragmented memories. Agora é o trem. Não há tempo para o tempo. Seu cérebro é na holiday. Nós estamos ruins. Agora nós estamos todos loucados aqui. É uma boa razão para ir para a terra em um teapot. Mas não é o que os sentidos são... O que os sentidos é só esquecer. Excepto que não é só esquecer. E aí eles chamam algo de outra coisa. Eu gosto de esquecer o que você fez. Eu tento, mas eu não consigo. Você me usou e me aborçou. Mas você não me destruirá. Não, o dano está terminado. A antiga Alice e a sua Rússia é demolida. Você nem pode reconhecer o que aconteceu. E você é poderosa para mudar ou mudar contra mim. Eu tenho certeza de que eles. Vem para receber sua punição, então. Eu sei que estou culpada de algo. Mas o punição nunca adianta as vítimas do crime. Abuso é um crime forte para a viagem. E você está dizendo que os abusos são insuficientemente punizados para a morte. Aqueles que assistem o punição sem procurar... Essa voz é muito boa. A sua própria dor mitigou a sua falta de atingir antes. Mas você ainda não pode ter gastado o suficiente. Vem para a viagem do crime. 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 Mas você não esquecerá. Você insistiu em segurar suas fantasias. Você está louco! Um dia, 1313. Não! Você não conhece ela. Se eu não me engano, tem ele aqui também. Eu não sei se tem aqui ou só no PC. Eu acho que é só no PC. Mas se tiver ele no PC, eu posso jogar a versão antiga do PC. Meu Lizzie! O que é a destinação do trem? É uma vista do crime. O que é a destinação do crime? O Mido e destruição. Você não deve perguntar a perguntas. Você sabe a resposta. Não é de risco. E aquele som não foi Lizzie falando em sujeição. E o que não foi Lizzie falando em睡io. Não! Oh, porra Lizzie! E não há centros em Oxfôdia. Faz seu trabalho significado algo! Oh, nós estamos todos desesperados! Oh, nós estamos todos desesperados! Ok! Oh, nós estamos todos desesperados! Oh, nós estamos todos desesperados! Oh, nós estamos todos desesperados! Oh, nós estamos desesperados! Oh, vamos ver! Oh, vamos ver! Tá, minha esquiva não funcionou agora, não sei porquê! Oh, vamos ver! Oh, vamos ver! Oh, vamos ver! Oh, vamos ver! Ah! 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 Pé de olho, mano! Ah! 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 O que é que quer? A CIDADE NO BRASIL 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 It's done Cabo I'll see you charged in prison some half-wit bruiser will make you his sweetheart and then you'll hang Indeed a hysterical woman former lunatic roaring outrageous accusations against the respectable social architect and scientist my god alice who would believe you i scarcely believe it myself you monstrous creature such evil will be punished by whom by what psychotic silly bitch your madness will be punished now leave I'm expecting your replacement Eita nois agora você tá encrencado meu amigo e agora hein Olha o trem, olha o trem Já era Caraca ela trouxe o eu dela pro mundo real Vestido todo cheio de sangue Acabou com o cara Aí a Wonderland dela volta pro normal Na maldade Tudo acabado Ah, Alice, não podemos ir de casa de novo. Sem surpresa, realmente. Só um muito pouco encontram o caminho e a maioria deles não reconhece quando eles fazem. Eita, não podemos ir de casa de novo. É verdade. A delusão que morreram muito. Só um paciente que não conhece quando eles fazem. Nossa Olvendo que o dano é conveniente, lembrando-o agonizando. Mas recuperando a verdade é de uma pena a pena. E nossa Wonderland, embora daquilo, está seguro em memória, por agora. Isso está finalizado, põe na conta. Cara, eu gostei! No final, o Xixar Cat soltou um monte de frases que ele soltava no meio do jogo, no decorrer do jogo. Caraca, sua internet tinha caído, mano, você voltou só pra ver o final. Perdeu o último boss, hein, Adriana. Imaginative Endure Ganhei dois aqui no final. Ué, até as letras passando ali tem um delay, tem um lag nas letras, velho. Tá aí, mano, finalizado. Mais um jogo pra conta. Oxe, caiu logo no final. Isso é um sinal pra eu comprar e zerar. É, mano, você já não sabe como é que passa o último boss, mano. Você sabe que o jogo é bom, mano, eu recomendo, cara. Agora sim vai ter live do segundo player. Show, tá zerado, mano. Foi na conta, eu vou colocar aquela fotinho que eu tirei aqui, aqui nos grupos, mano. Deixa eu mandar ali no grupo de RPG do pessoal aqui do Telegram. Tem que mandar a foto e depois tem que editar pra colocar o texto. Cadê o negócio de editar, mano? Ué? Só dá no celular, então. E aí, deixa eu voltar aqui pro chat. Boa! É nóis, mano. Segundo, vamos fazer umas caçadas aí, mano. Dá tempo de eu descansar um pouquinho, né? Opa, eu cheguei na hora que zerou. Agora é terminar o primeiro e esperar o terceiro. Verdade, mano. E aí, mano, Budozer, beleza? Agora é só platinar e aguardar. É, mano, se ele tiver aquele esquema de procurar escolha de fases, eu vejo qual fase que tá faltando, se tiver como ver. E aí eu até pensei em platinar sim, mano. Porque eu peguei muita coisa nessa gameplay aqui, mano. Peguei muita coisa. É, então. Ah, é verdade. Você terminou faz pouco tempo, né, mano? Terminado. É bem rápido. É, eu peguei muita coisa. Falta pouquíssima coisa. Eu tava até olhando ali as coisas que eu peguei, né? Falta bem pouca coisa mesmo. Mas não sei se eu vou trazer pra fazer em live, né, esse negócio da platina. Não faz sentido, né? Faz sentido a história mesmo do começo até o fim. E já tá finalizado. Só esperar terminar aqui o crédito ou eu vou dar um exit ali mesmo, se ele demorar demais. E aí eu vou partir pra uma live na plataforma vermelha lá com o meu amigo Segundo Player. As roupas de DLC, viu? Eu não vi, mano. Não vi se tem, mano. Eu só iniciei e já fui direto, sabe? Tem que dar uma olhada, mano, se tem aqui. Também eu não sei se eu tenho a DLC pra essa versão. A não ser que a DLC seja gratuita, né? Achei que tinha outro final. Eu não sei. Eu acho que só tem esse mesmo, mano. Porque assim, ele fecha a história certinho, mano, Alice. A história, mano, é justamente ela querendo descobrir o que aconteceu quando a família dela foi morta. Tipo assim, incendiou a casa dela. A casa dela pegou fogo, ela sobreviveu, mas a família dela não sobreviveu, morreu, né? E aí ela vai juntando os pedaços pra poder descobrir o que aconteceu. E conforme a gente vai passando os capítulos, ele vai mostrando algumas cenas do que ela descobriu, né? O que aconteceu na casa dela. Eu acho que a parte do Wonderland... Ah, e uma coisa legal é que no final desse, ela fica presa em Wonderland, né? A Ushishire Cat fala lá que nem todos acham seu caminho e tal, que agora ela tá em Wonderland. Ela fez aquela mistura de Londres com Wonderland, né? Então, provavelmente, o próximo que vai vir aí, o Alice Asylum, né? Ele vai trazer talvez esse mundo aí, né? O Mano Budoso, ele deve saber mais aí, né? Agora que você zerou, vai desbloquear todas as roupas de modo história. Só que com bônus. Da hora, mano. Tem umas roupas top zero, mano. Tem umas roupas muito da hora. Cara, tá demorando isso daqui, hein, mano? Esse staff aqui que tá passando, você percebe. Mas a letra, ela passa dando lag, assim, mano. É um bizarro. Só que com bônus. Olha lá. Teve uma galera ali japonesa, provavelmente da tradução. Special Tanks. Ah, agradecimentos especiais. Yume Kuenno, tal, tal, tal. Ted Price. Odeli. Pancada Plays ali, oh! Spicy Babies. Gerald Jung. Electronic Arts. David Demartini. Vice Presidente, Worldwide Business Development EA Partners. Senior Vice President, General Manager EA Partners. Vice President, Chief Operations Officer EA Partners. Steve Deretita. Deretita. Staff parece que está pulando o quadro. É verdade, mano. Parece que está ativado, né? O pulo de quadros. Em vez de ele fluir, ele está dando umas pausas, assim. Mas esse jogo, ele tem uns bugs gráficos, mano. Que é tipo construção de cenário conforme você está jogando. Isso eu vi que não é exclusividade da versão do Playstation 3, né? Isso aí tem no Xbox 360 também. Eu não sei jogando no Xbox One. Jogando no Xbox One no modo compatibilidade lá, como ele usa mais potência, talvez pode ser que isso aí seja corrigido lá. Então, sobre o final desse aí, ficamos com muita dúvida do que vai vir no próximo. Porque a verdade, a verdade do incêndio, ela descobriu. Sim, mano. Mas o gato fala, o País das Maravilhas está a salvo na sua mente, por enquanto. Então, eles provavelmente vão fazer uma nova história. Sim. E ele fala que provavelmente eles não vão voltar para o mundo real. Porque quem está em Wonderland... Ele solta umas palavras que ele soltou no jogo também. Que ele está perdido. Quem está perdido, acho que não tenta se achar. Não é isso. É uma coisa parecida, mano. Mas ele solta ali no finalzinho, que eu estava até prestando atenção, mas não estou lembrando. Porque como é muito filosófico, é meio difícil fixar na mente, né? Talvez seja ela tentando voltar para a realidade. É, pode ser, mano. Porque ele falou que eles ficaram presos na Wonderland. Então, pode ser mesmo. Pode ser que... Como é Alicia Zylon, deve ser a gente passar por todo esse... Digamos assim... O manicômio, né? Mas não o manicômio físico, mas... Se fosse uma palavra que você quer dizer sobre a... Sobre a mente dela. Que a mente dela é bem deturpada. Então, Alicia Zylon talvez seja esse manicômio que tem dentro da mente dela, tá ligado? E a gente passa por algumas situações aqui nesse daqui mesmo. Que nem aquela lá que... Você vê os doutor lá e você vê invertido eles em cima e embaixo. Cara, aquela ali foi sensacional também. Talvez se não foi corrigido... É possível alguém fazer speedrun do jogo. Ah, mano. Tem uns speedruns, mas eu não sei quanto tempo. Eu acho que é 2 horas, mano. Os caras eram acho que em 2 horas esse jogo. Mas ele não é um speedrun direto, mano. Ele usa um monte de glitch. Os caras pulam pra fora do cenário, tá ligado? Ficam andando no meio do nada, pra poder avançar. Ixi, ah lá. Terminou. E aí, maniang, beleza? Cara, você tá acordado nessa hora, mano? Você tá acordando agora ou você ainda tá acordado? Sim, sim, ó, Kata. Tem várias speedruns. No máximo é 1 hora e 58, exatamente. Eu chutei 2 horas porque eu lembrei que era mais ou menos por aí. Deve ser legal, hein? Cara, eu prefiro o speedrun que o cara vai direto no jogo, sabe? Que ele faz algumas coisas que você se impressiona no jogo. Speedrun que o cara sai do cenário, fica andando no vazio... Eu não sou muito fã, não, mano. Eu gosto de viabilidade. Não você explorando glitz, né? Mas eu não curto os caras pulam o cenário e tudo. Exatamente. É por isso que eu não curto também. Mano Budozer. Você tá na mesma aqui, ó. Sair do mapa perde muita coisa do jogo. Perde, mano. Tipo, se ele descobrisse alguma maneira de matar rápido os inimigos, eu acho muito da hora ver isso. Que nem speedrun do Ninja Gaiden, cara. Speedrun do Ninja Gaiden é muito gostosa de assistir, mano. Muito gostosa. É muito rápido. O cara mata os inimigos rapidão e vai pro próximo cenário. As técnicas que eles fazem nas paredes, assim, de pulo, assim, é sensacional. Uma das speedruns, das melhores speedruns, na minha opinião, é a do Super Metroid, mano. No Super Metroid, o cara tem que ter uma habilidade sensacional, mano. Os caras que estão no topo do Super Metroid N%, né? Você tem uns gritzinhos, mas nada tão quebrado quanto eles fazem aqui. É uns gritzinhos bem de boa. Eu vi em speedrun. O cara, no começo do hélice, pulou no mapa e foi pra outro cenário. Sim, mano. Sim. Tem um cenário que ele passa, acho que, inteiro. Só andando no vazio, né? Ele pula no... Ele faz um glitch lá que ele pula numa parede, de uma parede ele pula pra outra. E aí, dessa, ele pula pra fora do cenário. E aí, ele vai andando no vazio. Aí, ele plana, para num lugar, anda no vazio, por cima das árvores, assim. Pula, tá... Andando no cenário. Não curto o glitch, não. Também não, mano, Andrino. Muito roubado. É roubado, mano. E não tem muita graça de assistir. É mais legal você assistir o cara lutando com os inimigos, tá ligado? Matando rápido, digamos assim, né? Aproveitando... Quanto você acha que vai ser o preço do hélice Asylum? Cara, eu tô chutando... Putz, mano. Você tá chutando 150? Eu acho que 150 seria o preço da Steam, cara. 150 na Steam. 150, 200 conto no máximo, assim. Porque Steam é barato mesmo. Né? Mas nos consoles aí vai ser 250, 300 conto. Na verdade, eu chuto 300 pra cima, porque o dólar tá muito alto. Né? Nos consoles vai ser caro. Eu vou cancelar isso aqui, mano. Demorou demais já. 150 na Steam, eu acho que é um bom preço, mano. Ó, New Game+, Chapter Select, Memories, Extra Content. Vou ver o conteúdo Ether aqui. Caracters, Turbom, Visions. Ó, tem coisa que eu não... Ó, Caracters. Personagem, 29 de 74. Caraca, mano. Ó os parafusos, esses bichinhos aí, ó. Mad Caps. Deixa eu ver o nome deles. Insidious Ruin. Bol... Bolterfly. Um parafuso que voa. Mad Caps. Slytherin Ruin, que é as ameba lá. Ipot. Menacing Ruin. Caraca, tem vários aqui que tá desbloqueado, velho. Caraca, velho. Ice Shark, da hora. Cannon Crab. Cannon Crab é da hora enfrentar. Drain and Sailor, mano. Nossa, mano. Tem uns inimigos muito bons nesse jogo. Ó o Colossal Ruin. Que é o último lá, né? Caraca, tem muita coisa. Tô chutando 150. Putz, o console vai ser ossada mesmo. Quando eu voltar pro menu, aperta o quadrado. Que vai ser equipar. Deixa eu voltar pro menu, então. Ah, tá. Equipe. Classic, mano. Ela tem o Classic. Pera aí. Story Mode. Classic. Steam Dresses. Isso aqui é muito louco, mano. Escurão. Siren. Mas e o Classic, mano? Não mudou? Não mudou o quê? Não mudou nada. Não mudou nada, mano. Do Classic pro Story Mode. Regain Health. Ah, tá. Olha, você reganha a vida enquanto você tá no modo pequeno. Sim, o Classic regenera a vida quando você tá pequeno. É, eu acabei de ler ali. Cada um faz uma coisa. Agora é especial. Agora é especial as roupas. Ah, entendi. Let's Wonderland decide how Alice is dressed. Regain Health. Ah, beleza. Breakable Drop. More Thieves and Roses. Isso aqui, ela quer, é... Cai mais dentes, né? E rosas. Acho legal esse aqui, hein? Skin Dress. Siding. Esse Siding aqui eu achei mó bonito. Dependendo do lugar que você tá, fica brilhando essas partes, né? Silk Maiden, que é da... Do... Do... Do mundo japonês lá. Royal Switch. Do mundo das cartas. Que ela fica gigante lá. Tô louco. E o mundo das bonecas, né? It's Stretch. É isso aí. Vorpal Blade. Pepper Grinder. Olha que loucas armas, olha. Pepper Grinder. Hobby Horse. Chipot Cannon. Bom, bem feito esse jogo, mano. Cê é louco, mano. Tá vendo? Eu vou fazer uma coisa. Agora é especial as roupas. Putz, não tem as DLC. Tem que ter um jeito de ativar. É, mano. Não tá aqui mesmo. Vai fazer o quê? Aí tem o American's Mac E Alice, mano. Deixa eu só ver aqui como é que tá o Alice aqui no PS3. No PC tem que mexer nos arquivos do jogo. Ah, mano. Eu vou só testar mais isso daqui e eu vou finalizar a live. Porque daqui a pouco eu vou começar a... Lá no YouTube. Era pra ter deixado o controle carregando e eu até esqueci, mano. Agora é capaz de acabar a bateria do controle quando eu estiver jogando. Esse jogo aqui, o American's Mac E Alice, ele era exclusivo só pra computador, né? Quando ele saiu. Ele ficou um tempo só no computador. Eu zerei ele, mas faz muito tempo, cara. A Alice é quadradona, ó. Game Options. Acessividade. Deixa assim mesmo. Acessividade. Deixa assim mesmo. Coloca o Loot. Subtitle sim. Apply. É tipo da época PlayStation 1, tá ligado? Mais ou menos. Vai ser de Monster Hunter 4 teammates, mano. Junto com o segundo player. Audio, vídeo. Game Ops. Audio, vídeo. Volume, effect, brightness, scale. Ah, não. Tem que ficar assim, né, mano? Tem que ficar assim. Parts, effects, music. Apply. Control. Não, control pode deixar padrão. Back. Game. Medium. Medium? Vou só ver a apresentação e ver o comecinho dele, hein? Esse é o primeiro jogo que saiu, mano. Ele tem um gameplay bem bizarro. Ele é meio tosco mesmo. Da época que ele saiu e tal. Mas é um jogo legal. Eu gostei na época, né? É antigo pra caramba. Exatamente. É aí que tudo começou. Eu tenho um. Por que é um raveno como um raveno? É o que faz... É o que faz... É o que faz... É o que faz... No PC você tem que mexer nos arquivos do jogo. Ah... Tem que ter um jeito de ativar. Depois eu vejo como ativar no PS3, mano. Esses jogos antigos são ótimos. O de 2011 é impecável. Imagina 2021. É. É. Eu gosto pra caramba desse jogo também, mano. A vez que eu joguei ele, eu fiquei impressionado com muita coisa que acontecia nele. Mãe! 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 Olha lá a casa dele lá, pegando fogo. Peguei! Se salve, Alice! Se salve, Alice! Se salve da casa! Se salve, Alice! Fuja da casa! E aí ela... Consegue sair da casa. E aí ela fica... Oh... Depois de todos esses anos... Talvez aquele raveno antigo vai trazer ela ao redor. Ela fica doidona. Tem um livro arte na Amazon pra comprar. 23 dólares, mano. Nossa! Dólares é muito caro. E aí, Punks? Qual é o próximo? Ninja Gaiden. Mas vai ser no YouTube. Ou Final Fantasy VI. Mano, mas esse jogo aqui é antigo, ô Maniang. Isso aqui é o que vem junto com Alice Madness Returns. É 2011, né, mano? Monobo Dozer. American's McGee Alice. O nome desse aqui. Quer ver? American's McGee Alice. Exatamente. Ele foi lançado... Plataformas. Playstation 3, Microsoft Windows, Xbox 360, MacOS. Mano, não era só MacOS. Tinha PC... Ah, Microsoft Windows. Tá certo. Tá certo. Ele foi lançado em 2000, mano. Nota de lançamento inicial 2000. 2011 é esse do PS3. Isso é um jogo de 2000, Maniang. Com esses gráficos assim, ó. Mas as falas dele já eram boas. As falas do Chichar Cat aí, ó. A mesma voz, se não me engano. É. 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 A gente não precisa de uma vinha para dizer de forma que o vento bate. Deixe sua necessidade guiar o seu comportamento. Supreta seu instinto para levar. Pursue-se. Pursue-se. A escravidão e a felicidade não moram na mesma casa. Escravidão e felicidade não moram na mesma casa. A escravidão e a felicidade não moram na mesma casa. Pursue-se. 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 A Mildes Aventura e a Longa Segunda Zero é com certeza que a Mildes Aventura não é perda. A Mildes Aventura não está perda. Eu não estou com medo dela. Pursue-se. 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 A defiança não é uma coisa, enquanto a polícia rádio dos jovens do seu manhã. Sua morte, eu acho. Eu pensei. O seu mundo era um sonho. E era um nicho. É maravilhoso. E eu era um gamer de um minerado deles. Coloque o que pudesse. Eu sou capaz de fazer isso. Pursue-se. Então eu fui atrás conhecer ele, né, mano Cara, esse jogo aqui é capaz que eu jogue ele de novo, hein, mano Que eu zere ele aqui no Playstation 3 também, mas Vai ficar por um tempinho aí mais pra frente Acabamos de zerar o Alice Madness Returns Acho que já tá bom já, né Galera, eu vou finalizar aqui E daqui a pouco eu vou estar ali na live do mano segundo o player Senão vai demorar muito, aqui, ó Ó quem que a gente acha aqui, ó É verdade, pra lançar o Asylum 10 anos 11 anos pro Madness Returns e mais 10 pro Asylum Eu acho que até eles achar um script que eles aceitem, né Um jeito que eles acham aceitável Nem vi onde ele tava Ele veio pra cá, não, né Qual o nome do canal do segundo player? É... Segundo Player O nome do canal dele é Segundo Player É lá no... na plataforma vermelha, Maniang Ó, eu acho que se você jogar no Google já aparece Segundo Player Deixa eu ver qual que é a foto que ele tem lá mesmo Ó, joga Segundo Player no YouTube É um controlinho escrito 2P O controle de Xbox, assim, escrito 2P Esse é o canal dele Bom, é isso, pessoal Isso aqui tá indo longe Depois, outra vez eu volto com ele aí também Beleza? Obrigado aí, todo mundo que apareceu aí Obrigado, Mano Alcatra, Mano Rampage, Mano 1313, Maniang Eu vou morrer aqui, ó Passar a Purple Blading, esse safado aqui, ó Voou um monte de sangue da carta, mano Ele deixa HP Aqui também tem HP E aqui tem HP Só pra não finalizar a live morrendo, né É isso Valeu, esse Madness Returns foi Valeu, Mano Budozer Valeu, Mano Yang Valeu, Mano Alcatra Valeu, pessoal que apareceu Mano Adriano Eu vou saindo aqui, pessoal Valeu, falou Até a próxima Tchau